Mandou a série boa aí pra gente ver, estamos assistindo o Expresso da Manhã, mas acabou, agora toda semana saiu um novo, mas manda uma boa aí, aquela que prende mesmo. Virgínia El Chapo, é a do Pablo Escobar também, sem ser a Narcos, a outra, que é melhor ainda, se não viu, assiste aí e manda umas boi a vocês. Agora Maria Fifi está saindo... Sábado, meia-noite. É isso aí, então ó, essa troca eu fiz foi semana passada, então esse é o primeiro sábado que sai meia-noite, assiste lá, é proibido. As primeiras mudanças no quadro Maria Fifi, a gente não pode fazer todas as mudanças de uma vez, porque senão... Tem que acostumar ao público. É, aos poucos a gente vai mudando, entendeu? O cenário, eu estou prometendo, já está tudo pronto, mas... Que mentira, amor. É mentira, gente, esse negócio de mudança eu estou falando é porque... É porque a gente não mudou nada mesmo, só mudou o horário, mas vamos ter um cenário novo aí. Não, mudou o conteúdo também, uai. É, porque... Agora está com pergunta, mas... Porque estava muito as mesmas, entendeu? É verdade. Mas é isso aí, breve tem cenário novo, estou falando isso tem quase três meses, mas vai dar certo. Vai, Neninha? Vai. Já deu. Então faz favor, minha investidora, dona do canal, vamos investir no quadro Maria Fifi, um cenário novo, uma coisa autêntica, uma coisa jovem. Ó, como é que você vai se fiar? Eu não estava olhando para começar a olhar a reforma lá do estúdio, do cinema, fazer um estúdio lá, só que o que aconteceu? Lockdown? Ó, bicho que vai se fiar demais. É, né? Devido ao lockdown, o cenário vai ficar para o mês que vem. Uma coisa que vai ter no quadro Maria Fifi, não vai ser sempre, mas vai ter Maria Fifi em entrevista. E é convidados. Convidados especiais, tá? Vai. Vou chamar alguns amigos aí para ter aquela resenha diferenciada. Inclusive os amigos que estão vendo esses stories que você vai participar, né? Manda aqui, que eu vou ver se eu chamo, se vocês estão merecendo. Eu estou vermelho, eu tenho algum infeliz falando mal de mim. Qual que está vermelho? A direita. A direita, se bem ou mal? Sei não. Eu também não sei, né? Vai estar falando de mim? Fale bem ou fale mal. Não, tá bom. Fala dos outros também. Chega o pau, Fih. Fala mesmo. Tá, boa noite, gente. Conversei demais já. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Eu vou ver um filme aqui. Como chama? Cabra da Peste. Deus. Tchau, gente. Boa noite com Deus. Uma boa noite. Alô, virgininha. Uma boa noite. Ai, a Maria está chutando. Uma boa noite. Falei, você me beijar, uai. Maria, uma boa noite. Alô, virgininha. Uma boa noite. Ai, a Maria está chutando. Uma boa noite. Falei, você me beijar, uai. Maria, uma boa noite. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para agradecer a todos os inscritos do canal. E se você que está assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe aquele joinha que vai ajudar bastante o canal a crescer. Compartilhe com os amigos também, que vai ajudar demais. E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou estar respondendo assim que possível também. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo e continue assistindo os vídeos. Abraço.